Bom dia, eu sou a Mayara Rodrigues, analista de Research Renda Fixa da XP. Estamos retomando nosso Morning Call nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, pós-carnaval. Os mercados globais amanhecem mistos, enquanto investidores aguardam a divulgação da ata do Federal Reserve em busca de pistas sobre novos aumentos na taxa de juros americana, em meio a preocupações cada vez maiores dos mercados com a permanência das taxas de juros mais altas por mais tempo para combater a inflação persistente. A terça-feira, dia 21, foi marcada pela divulgação dos indicadores antecedentes do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, nos Estados Unidos, Zona do Euro e Reino Unido, que apontaram todos na mesma direção, com tendência de alta. No Brasil, a volta do carnaval traz poucas notícias. A Bolsa brasileira opera com pregão em horário reduzido, a partir das 13h, e o boletim Focus do Banco Central, comumente divulgado toda segunda-feira com as expectativas dos economistas, deve ser divulgado hoje às 14h. Na sexta-feira, o último pregão regular antes do carnaval, o Ibovespa fechou em queda de 0,70% aos 109 mil pontos, puxada pelas ações da Vale e Bradesco após a divulgação dos seus balanços, assim como por Petrobras, no contexto da queda do petróleo no mercado internacional. Na contramão do DXY, o dólar encerrou o dia em baixa de 0,96%, cotado a R$ 5,16, em meio ambiente de menos negócios devido à véspera do feriado. Depois de algumas semanas em alta, a curva de juros fechou em queda, com alívio na inclinação. As atenções dos agentes financeiros nesta semana se voltaram aos ruídos em torno das relações entre o Banco Central do Brasil e o Poder Executivo. Ao que tudo indica, as instituições parecem agora demonstrar maior coordenação entre as políticas monetária e fiscal. Em relação à inflação nos Estados Unidos, a prévia do PMI registrou 50,2 pontos, o nível mais alto em oito meses, retornando ao patamar expansionista e sugerindo uma resiliência econômica nos Estados Unidos. Foi registrada uma retomada do setor de serviços, enquanto a manufatura ainda mostrou uma recuperação mais tímida. Como resultado, o Federal Reserve pode precisar ser mais duro nos próximos aumentos de juros para controlar a variação de preços no país. Por outro lado, indicadores de vendas de moradias existentes mostraram nova queda, atingindo o nível mais baixo desde a crise do subprime de 2010. Porém, o ritmo de declínio desacelerou, levando a um otimismo cauteloso de que o período negativo possa estar se encerrando. Já as taxas de hipoteca retomaram a tendência de alta, refletindo os movimentos de política monetária nos próximos meses. Na zona do euro, o PMI também mostrou que a economia se recupera neste início de ano, subindo de 50,3 em janeiro para 52,3 em fevereiro. Novamente, destaque para o setor de serviços, que mostrou alta significativa no mês, enquanto a manufatura teve leve queda e continua em campo contra acionista. O resultado coloca pressão sobre o Banco Central Europeu e as curvas de juros mostram novos aumentos nas próximas reuniões, chegando a 3,75% ao fim do ciclo. No Reino Unido, o PMI mostrou aceleração da atividade pela primeira vez em seis meses, atingindo 53 pontos em fevereiro, de 48,5 em janeiro. Tanto serviços quanto manufatura mostraram ganhos. A força da economia elevou a probabilidade de que o Banco da Inglaterra eleve novamente os juros na reunião de março. Na Alemanha, a inflação ao consumidor, o CPI, registrou 8,7% no comparativo anual, em linha com as estimativas do consenso. Na China, o índice de Hang Seng encerra em leve baixa, em meio a novos estímulos econômicos em Hong Kong. A cidade fornecerá cheques de US$ 600 para a população, visando estimular o consumo e reduzirá taxas para indivíduos buscando adquirir sua primeira residência. No Brasil, em relação ao arca-bolso fiscal, o governo deve anunciar em breve a elevação da isenção do imposto de renda da pessoa física. Para reduzir o impacto na arrecadação, a faixa de isenção será corrigida e um desconto simplificado será adotado. Com isso, espera-se uma perda de R$ 3,2 bilhões na arrecadação deste ano e de R$ 6 bilhões no ano que vem, segundo informações divulgadas na imprensa. É isso por hoje. Tenham um bom dia e bons negócios! Tchau, tchau!